Tchau, tchau, tchau Chega eu cansei da sua história Tchau, 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 tô indo embora Chega eu cansei da sua história Pra você eu sempre fico no segundo plano Eu pensava que era amor, mas foi por engano Você dizia que me amava, mas foi ilusão Você só machucou o meu coração Tchau, 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 tô indo embora Chega eu cansei da sua história Tchau, 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 tô indo embora Chega eu cansei da sua história Pra você eu sempre fico no segundo plano Eu pensava que era amor, mas foi por engano Você dizia que me amava, mas foi ilusão Você só machucou o meu coração Tchau, 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 tô indo embora Chega eu cansei da sua história Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tô indo embora Chega eu cansei da sua história Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri